Na última terça-feira, dia 28 de setembro, data comemorativa em alusão aos 520 anos de descobrimento do Rio São Miguel e aos 157 anos da emancipação política, durante a inauguração de um centro nutricional, o prefeito Jorge Clemente, em entrevista, fez declarações bem sérias que podem até envolver a Polícia Federal. Segundo o atual gestor Miguelense, o ex-prefeito Pedro Cajatobá deixou de utilizar um recurso federal destinado à construção de uma creche, que deveria ter 10 salas, devolvendo-o para o governo e usando recursos dos precatórios, destinados aos professores. Além também de reduzir o número de salas da creche para apenas 5. Ainda segundo Clemente, os recursos foram viabilizados por ele em sua primeira gestão à frente da prefeitura. Ao ser questionado a respeito do que achava da atitude da antiga gestão, ele a classificou como um crime e crueldade sem limites. Rapaz, eu acho isso um crime, sabe? O cara tem o recurso na conta. Eu fui buscar o recurso em Brasília, deixei depositado na conta. Uma obra de uma creche de 10 salas, porque eu entendo que aquela população ali do Coité precisa de dar toda a estrutura para que as mães possam trabalhar e deixar os seus filhos numa creche. O prefeito pega o dinheiro, devolve, simplesmente pela maldade de querer gastar os precatórios, que é o dinheiro dos professores, constrói uma creche com a metade da capacitação. Quer dizer, são dois crimes que ele cometeu. Primeiro, devolver o dinheiro e depois usar o dinheiro dos professores para fazer uma creche para a metade da população do Coité. Se nós temos uma creche com 10 salas, ele construiu com 5, né? Então, quer dizer, isso é uma crueldade sem limite. O repórter Emerson Tiago, do portal Alagoas NT, falou com exclusividade com o ex-prefeito Pedroca Jatobá a respeito das acusações do atual gestor. E o mesmo respondeu que naquele momento o povoado Coité não tinha um número de crianças suficiente para uma creche com 10 salas e que seria um desperdício de dinheiro público. Em relação à devolução da verba, Pedroca disse que não havia esse recurso. Esse fogo cruzado se deu após o antigo prefeito Pedroca Jatobá publicar em suas redes sociais um vídeo onde ele acusa o atual prefeito, Jorge Clemente, de vender o serviço autônomo de água e esgoto, sai do município. Pessoal, estou na base de captação de água aqui do sai, na fazenda tomada, que abastece toda a nossa cidade. Para passar para a população de São Miguel dos Campos, uma triste notícia. Na calada, a prefeitura de São Miguel está vendendo o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa água. A prefeitura vai vender a água de São Miguel para uma empresa privada. E com certeza, uma empresa privada, quando entra em uma concessão, ela entra para ganhar dinheiro. E quem é que vai pagar isso? Você, trabalhador migranense. Você que paga 20 reais, com certeza irá pagar 50. Você que paga 100, vai pagar 200. PEDOCA fala no vídeo que contas de água poderão subir e a população fica na dúvida. Entenda como funcionará a nova lei. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou no dia 15 de julho o novo marco da Lei do Saneamento Básico. O principal objetivo da legislação é universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor. A meta do governo federal é alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Hoje, no país, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões não contam com serviços de coleta de esgoto. A meta com o marco é garantir o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com tratamento e coleta de esgoto até 31 de dezembro de 2033. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a nova lei contribuirá também para a revitalização de bacias hidrográficas, a conservação do meio ambiente e a redução de perdas de água, além de proporcionar mais qualidade de vida e saúde à população, aquecer a economia e gerar empregos. Essa é uma conquista histórica que torna possível que todo brasileiro tenha acesso à água potável e ao esgoto tratado. A lei vai padronizar regras e dar segurança jurídica, algo que investidores do mundo todo aguardavam. Precisamos de investimentos em torno de 500 a 700 bilhões em 10 anos e só chegaremos a esse montante se somarmos esforços públicos e privados, destacou o ministro. A expectativa é que a universalização dos serviços de água e esgoto reduzam em até 1,45 bilhão os custos anuais com saúde, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. Além disso, a cada um investido em saneamento deverá ser gerada a economia de 4 com a prevenção de doenças causadas pela falta do serviço, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ressaltou o avanço ambiental que representa a sanção do novo marco regulatório. É um avanço muito grande para a agenda ambiental urbana no país, uma demonstração que este governo se preocupa muito com os brasileiros que vivem nas cidades e que vivem nas cidades sem condições mínimas, tanto de saúde quanto de meio ambiente, disse o ministro Ricardo Salles. O novo marco regulatório também prevê acabar com os lixões a céu aberto em todo o país. A previsão nesse normativo para que se encerrem os lixões, aqueles que fizeram os planos municipais de resíduos com prazo para 2024 e aqueles que não fizerem, em 31 de dezembro deste ano. Essa epidemia de lixões em praticamente 100% dos municípios brasileiros precisa acabar, acrescentou Ricardo Salles. Agora, conheça os principais pontos do marco legal, contrato de concessão. A nova lei extingue os chamados contratos de programa, firmados sem licitação, entre municípios e empresas estaduais de saneamento. Esses acordos atualmente são firmados com regras de prestação de tarifação, mas sem concorrência. Com o novo marco legal, abre-se espaço para os contratos de concessão e torna obrigatória a abertura de licitação, podendo, então, concorrer à vaga prestadores de serviço público e privados. Os contratos de programa que já estão em vigor serão mantidos. No entanto, os contratos que não possuem metas de universalização e prazos terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão. Se isso ocorrer, esses contratos poderão ser prorrogados por 30 anos. Outra mudança prevista na lei se refere ao atendimento a pequenos municípios, com poucos recursos e sem cobertura de saneamento. Pelo modelo anterior, as grandes cidades atendidas por uma mesma empresa estatal ajudavam a financiar a expansão do serviço nos municípios menores. A nova lei determina que os estados, no intuito de atender aos pequenos municípios, acompanham em até 180 dias grupos ou blocos de municípios que poderão contratar os serviços de forma coletiva. Municípios de um mesmo bloco não precisam ser vizinhos. Esses blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico. E a União poderá oferecer apoio técnico e financeiro para a execução dessa tarefa. São Miguel dos Campos está no bloco B e C. Será criado também o Comitê Intermunicipal de Saneamento Básico para melhorar a articulação institucional entre os órgãos federais que atuam no setor. Esse comitê será presidido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A Agência Nacional de Águas, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, passa a ser reguladora do setor para resolver impasses como a questão das indenizações, definir e organizar as normas para a prestação de serviços de saneamento básico no Brasil e fazer o controle da perda de água. E para fechar, a lei também determina que os contratos deverão conter cláusulas essenciais, como não interrupção de serviços, redução de perdas da distribuição de água tratada, qualidade na prestação de serviços, melhoria nos processos de tratamento e recuso e aproveitamento de águas da chuva. Muito bem, agora você, internauta, decide o que é melhor para a sua cidade. Alagoas NT, Sistema de Comunicação